Tchau, oi. Meu Deus. Não, filho. Não, vou mandar até o meu último. Volta. Vai, fugido, papai. Meu Deus. Ai, que drama. Drama, nem parece que começar a cheirar de 7 reais. Sério que você roubou minha cadeira? Você não tem vergonha? Sério, que cretina. Ah, não, não, não. Aí não dá, né? É o único lugar que você não pode ficar, filha. Nossa, Lucianami. Qual que tem a metralhadora? Fidando de rato AP ao som de... Não, pera. Meu time inteiro é AP. Tem que fazer AD, mano. Eu tenho que fazer AD. Obrigado a fazer AD aqui, né? É, aquela coisa, né? Só o Jarvan pode fazer MR. E tem a Mumu, que faz a gente dar AD no True Damage. Talvez é melhor fazer AD. A real é que eu posso começar AP. Posso começar AP e mudar pra AD. Sem problema. Posso começar AP e mudar pra AD. Só porque eu acho que a gente vai limpar a Wave melhor tendo AP. Não é ruim, mas eu teria que ter uma Luluzinha. Pra aumentar meu dano. Credo, que rato feio. Que cara dele. Rato horroroso. Se eu for fazer AP, eu posso fazer zonhas, né? Mas o nosso time vai ficar muito ruim. Tá a hora, hein? Ação Zap! Se fosse 2v2, a gente ia ser estompado. Mas o mundo não é justo. Não, o problema não é nem o meu time. Tipo, não sou eu o problema de fazer AP, porque... Porque a minha passiva dá True Damage. É que eu vou ferrar meu time inteiro, né? E seria burrice da minha parte não aproveitar que ninguém lá pode fazer armadura, já que o time inteiro tá dando mágico. Seria burrice minha não aproveitar. Isso aqui não dá pra matar. Que ridículo. Bom Um rato aproveitador aqui Bom é que a runa é a mesma né Tanto a P quanto a D Então tanto faz Mas eu vou fazer a D Não vejo motivo em comprar ataque speed Tendo chuva de lâminas Então cedo pelo menos Meu Deus Compartilhar o que é isso Eu estava escondido Não se preparou Meu Deus Eu vivei o AVE pra isso A skill é importante Mas me digam O que vocês fariam de item Mata Kraken ou Força do Vendaval Ah meu Deus Que apagaçada Muito ridículo Cara Nami é OP com esse boneco O de Força do Vendaval é muito incrível Pra assassinar as pessoas O de Força do Vendaval é bem incrível 40 pessoas O de Força do Vendaval é um autoataque Pegar a Lucian pra fazer item defensivo Condenação Eterna A Mãe tem Flash A Mãe tem Flash né O que é isso de onde serve Chaco O que é isso O que é isso É isso Jace vai levantar tudo lá em baixo, né? Fazer uma coisa diferente, gente. Fazer um rolê diferente. Pode me xingar. Olha o palhaço vindo apertar R. R com o negócio da Nami. Tchau. 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 Não posso. Multiplando a Assaide. Ah, Diante de deixar no outro palhaço. Isso é engraçado. Mas não pode isso, né? O Ryzen morrer na Assaide. É pra ficar vivo defendendo. É super gântico! Que diabos? O que você acha? E a Side também, mas não contra o Jace. Ah, Vex errou a ultima. Que isso, quase dei penta. Puxa pro palhaço. Corre, corre. Meu Deus. Ela esqueceu do palhaço, não é possível. O cara é um peixinho dourado, cara. O Chaco colocou o palhacinho e ela fugiu. Aí um segundo depois ela esqueceu do palhacinho e foi pra cima. Acabou o meu invisível. Doce. 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 Só virado nele e matado desde o início, que eu não quis fazer showzinho. Mereci morrer. Não! Chato!